Lá vem o índice de corrupção, medido pela transparência internacional entre 180 países e posição do Brasil, 96! Lá vem a Suíça, não vem a Suíça, não vem a Suíça, desceu! Agora é a hora da liberdade econômica, medido pelo Fórum da Liberdade Econômica Internacional, é a facilidade que as empresas têm para fazer negócios, posição do Brasil, 153! E a Suíça? Quarto colocado! É fácil fazer negócio na Suíça! Agora tá chegando pelo lado o PIB per capita, medido em dólares em 2015, PIB per capita do Brasil, 13.670 dólares! Qual que é o PIB per capita da Suíça? 80.675 dólares! Está chegando a hora do ranking da educação, está chegando, Education for All, medido pela Unesco, posição do Brasil, 88! Posição da Suíça, sétimo lugar, a gente tá bem bem baixo! Agora tá na hora de fazer negócio, imposto para as empresas, quanto é que se recolhe de imposto no lucro das empresas do Brasil? 34%! Na Suíça, quanto é que é? Quanto é que é? 18%! Praticamente a metade! Taxa de desemprego, tá chegando para a direita, quanto é que é no Brasil? 13% de desemprego no Brasil! E na Suíça? 2.7%, quase 5 vezes menos! Está chegando o final do jogo, violência, assassinatos totais no Brasil e na Suíça, quanto é que é? No Brasil, 59.103 assassinatos! Será que a gente tá em guerra? Na Suíça, quanto é que foi? Só 45, apenas 1.300 vezes menos do que no Brasil! Uma felicidade! Uma felicidade e смотреть! 1.300 vezes menos do que no Brasil! Uma felicidade da resistência! 3.300 vezes menos do que no Brasil! Amém.